Fala galera tudo bom pessoal? Seguinte, seja bem vindo a mais um vídeo do canal Você que está chegando pela primeira vez, seja muito bem vindo aqui ao canal Vida na Roça Pessoal antes de começar, lasca o dedão no like gente, não custa nada, dá aquela força para nós aqui do canal gente Seu like ajuda muito aqui o nosso canal Pessoal seguinte gente, hoje eu vou estar aqui trazendo aqui, tentando resolver o problema de um inscrito E de quem chegar aí com esse mesmo problema É mosquito Ó gente, é o seguinte Um inscrito aí está com um problema Não sei se já resolveu também Esse motor, sei lá qual for Nós estamos com esse aqui hoje Tem outro aí no canal nosso também O problema é esse, o motor é novo E quando liga o motor ele até pega Mas aí quando aciona o afogador dele Ele desliga Como se ele afogasse Esse é um problema frequente gente E é um problema que ele Sempre vai acontecer Tá bom? Por isso que é importante assistir esse vídeo até o final Porque se acontecer com você agora Pode acontecer outras vezes Por quê? Porque sempre acontece comigo E quando acontece comigo Eu não esquento a cabeça porque eu já sei resolver Pessoal Então vou trazer essa dica aqui para você Tá bom? Não sai daí não gente Assista todos os passos Porque se acontecer contigo Tu vai resolver O que é que nós vamos precisar? Uma chave de fenda pessoal Uma chave de fenda Apenas uma chave de fenda E tu vai resolver Esse problema aí Então chega de mais delongas Né? Vou estar virando aqui a câmera E bora lá Para a super dica De hoje galera Vamos lá Pessoal É o seguinte Um motor é esse daqui Que nós vamos estar usando Eu vou trazer essa dica para você E o que nós vamos precisar pessoal É de uma chave de fenda Essa é uma chave de fenda Tá um pouco gasta a ponta Mas não tem problema Ela vai servir aqui Só vou estar mostrando pessoal Eu não vou mexer na regulagem Porque já tá regulado Entendeu? É... Olha só Antes de você fazer isso aqui É... O certo é que é com o motor ligado Você vai colocar água na bomba Viu gente? Ou deixa para fazer no próprio riacho No local já com água Na bomba Para não queimar O selo mecânico Tá bom? Então pessoal Olha só O problema de muitos é esse O motor liga Né? Esse é o sistema dele Como vocês podem ver Essa é a gasolina Eu vou até abrir Que eu vou usar o motor agora E esse é o afogador gente Ó o afogador Ó Ó Assim tá afogado E assim desafogado Quando a gente vai ligar ele A recomendação é que a gente tem que ligar ele assim Um pouquinho afogado Né? E depois que ele pegar ele vai ficar tipo engasgando os pipocos Né? Tipo Tapo 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 Aí o normal é a gente fazer isso aqui Para ele né? Ter a rotação normal do trabalho Só que que acontece muitas vezes gente A gente liga ele assim Ele até dá os pipocos Né? E quando a gente vai aqui para voltar Para ele trabalhar Ele desliga E aí o que fazer nessa hora? Muitas vezes o desespero bate Né? E o que é que eu faço? Vou levar no mecânico Não Não precisa não gente Então o que é que tu vai fazer gente? Tu vai com ele desligado Tu vai vir aqui E presta bastante atenção Que o segredo está aqui Ó Eu já mostrei Já tentei vídeo mostrando aí Mas eu ainda insisto ainda Em estar mostrando mais Ó Você está vendo aqui galera? Esse é um parafuso de plástico Né? Você vai o que fazer? O que? Você vai Apertar ele Mais ou menos Umas três voltas Ou até ele topar lá E aí você vai Tentar ligar Né? Você vai tentar ligar com ele assim Apertado Aí tá Não pegou Tu vai fazer o que? Tu vai Vim outras voltas novamente Vai colocar ele na metade E aí vai ligar E vai tentar acionar aqui ó Quando ligar Você vai tentar acionar aos poucos Se ele pegar E ficar com aquilo Vão 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 oscilando Tu vai vir aqui ó Tá vendo esse parafusinho aqui Esse é da aceleração pessoal ó Você vai apertar um pouco ele Né? Sentido horário Se eu apertar ele Continuar oscilando Você vai folgando ele um pouco Até você encontrar A aceleração desejada dele Pessoal Tá bom? Então não é normal né? O motor trabalhar assim Não tem que trabalhar assim ó Desafogado Tá? Afogado é só pra ligar ele Então é isso galera Ó Esse parafuso Né? Como eu expliquei E esse aqui também Que é o da aceleração dele também Tá certo? Então é isso aí galera Eu espero Ter ajudado vocês Deixa eu voltar aqui Que eu vou ligar ele agora Né? Tá aí Instalado né? Vou amarrar o mangote ali Encher E ligar pra mandar água lá 400 metros Então galera É isso É se você Gostou aqui do nosso vídeo aí Né? Não se esqueça De deixar o seu like Tá bom? Então o que que nós vamos usar basicamente É só isso aqui É bom você andar sempre Com a chave dessa daqui Né? No seu motor Quando você for usar Tá? Anda sempre com a chave de fenda É em mãos aí Pra você tá resolvendo o seu problema Tá bom galera? Então é isso aí Aqui eu tenho Então é isso aí